Olá, amigos de VDiversos. Vou falar hoje sobre um dos mais sintomáticos casos ocorrendo na sociedade brasileira pós-eleição de Jair Bolsonaro. Trata-se do comportamento da grande imprensa nacional. Os jornalistas sempre foram esquerdistas, em sua quase totalidade. A partir do fim da década de 70, com o surgimento do PT, tornaram-se quase todos petistas. Muita gente não entendia até hoje como foi possível que jornalistas não tivessem visto, não tivessem descoberto o tremendo clima de corrupção que imperava no Brasil, alimentado, fomentado pelo PT. As postagens nas redes sociais, nos últimos dias, sobre as gigantescas remunerações que quase todos os principais jornalistas dos maiores veículos de comunicação recebiam de órgãos vinculados ao governo federal, comprovam que essa incapacidade de ver o que estava se passando no país tinha estreita ligação com este tipo de corrupção no qual mergulharam os jornalistas. Muito bem, então agora não há como negar, os jornalistas não cumpriam seu papel de noticiar a roubalheira do regime comandado pela nomenclatura comuno-petista. Porque, além de serem petistas, além da identificação político-ideológica, esses jornalistas eram corruptos, estavam na gaveta, comiam bola, escondiam o carvão. Eles agiam da mesma maneira que o bandido corrupto Lula, lavador de dinheiro, hoje presidiário em Curitiba, que camuflava seus ganhos ilegais sob o manto de palestras. Os jornalistas agiam assim, de forma organizada entre eles. Não é de estranhar que agissem de maneira tão ofensiva contra Jair Bolsonaro naquelas entrevistas de campanha eleitoral. Eles estavam defendendo a permanência do status quo do establishment petista, no qual ganhavam rios de dinheiro para os padrões das remunerações de jornalistas no país. A indisposição dos jornalistas contra Bolsonaro era disfarçada de ideológica. Na verdade, tratava-se somente de postura monetarista, no pior sentido da palavra. Já os donos das empresas jornalísticas liberaram seus profissionais esquerdistas para fazerem o que quiserem dentro dos seus veículos de comunicação, porque estão na seguinte situação. 1. As empresas estão todas endividadas e com receitas em grandes quedas. 2. É irreversível o declínio das grandes empresas de comunicação diante da expansão das redes sociais e dos serviços de telefonia e outros similares. 3. Eles querem passar suas empresas adiante e mudar de rumo. Os tívitas, herdeiros do grupo Abril, já saíram correndo da empresa, resolveram não colocar um tostão do seu bolso para resolver o alto endividamento da empresa e dos salários atrasados de seus funcionários. O mesmo irá acontecer com quase todos os outros grandes grupos familiares de comunicação social no Brasil. A estupidez agressiva dos jornalistas petistas que estamos vendo no momento atual é datada e deverá acabar em seguida, na medida em que seus veículos de comunicação declinarem aceleradamente. E logo veremos o processo de conversão cínica de petistas, assim como de professores esquerdistas universitários. Até mais!